Falar de igualdade de género é falar de igualdade, falar de liberdade, falar da possibilidade de todos, sendo homem ou mulher, sendo rico ou sendo pobre, ter acesso às oportunidades que a sociedade pode oferecer a todos. E se permita que em todas as áreas de atividade, homens e mulheres tenham o mesmo acesso efetivo, desde a educação, à saúde, ao planeamento familiar, mas também às atividades económicas, como aos titulares de cargos públicos e políticos, faz sentido que, dado que temos já leis evoluídas nesta matéria, agora se cria um novo espaço cultural na sociedade para que se perceba que esta é a maneira adequada de estar. É um tema da maior relevância, é um tema que todos nós estamos, digamos, confrontados enquanto instituições de responsabilidade social e de responsabilidade cívica e é um passo também muito importante naquilo que é o início de uma intervenção enquanto Conselheira para a Igualdade de Género aqui no Marco Canaveses, naquilo que queremos fazer também em questão de rede de criação de conhecimento, literacia para a saúde e de intervenção nesta área. E, nesse aspecto, eu penso que o Marco foi muito privilegiado com esta localização desta conferência aqui no Marco Canaveses. Esta palestra tem muito significado para a Câmara Municipal, a igualdade de género, muito trabalho que tem sido feito nesta matéria. No entanto, há um longo caminho ainda para chegar a níveis que todos nós desejamos. Foi com muito gosto que recebemos aqui um painel, um ilustre painel, de convidados e palestrantes, nomeadamente do Corpo Docente da Faculdade de Medicina do Porto. Aqui a Câmara também é representada também com a nossa vereadora doutora Alexandra Radaçal. E desejamos, e com esta e outras iniciativas, com certeza que vamos atenuar esta diferença e criar condições para que sejamos cada vez mais iguais.